Uma ONG criou uma plataforma para realizar um raio-x da extração legal do ouro no Brasil. O resultado? Menos de 10% dos garimpos autorizados cumprem os critérios para a prática da atividade no país. Desde janeiro do ano passado, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Goiás já queimou pelo menos 25 balsas usadas por garimpeiros ilegais em oito cidades do estado. Mais de 50 pessoas foram presas. Foram identificados garimpeiros vindos do Amazonas, Pará, Tocantins, Piauí e Maranhão. Hoje no país, há 1.943 títulos para mineração de ouro validados pela Agência Nacional de Mineração. Segundo o Portal da Transparência do Ouro, lançado pela Organização Não-Governamental, WWF Brasil, apenas 185 autorizações, ou seja, 9,5% do total estão em conformidade com os critérios legais da atividade. A plataforma analisa dados do setor, como a validade da permissão, a licença ambiental, o pagamento tributário obrigatório e o relatório anual de lavra. E dentro desses 10%, quando a gente faz uma análise olhando as imagens de satélite, alguns casos ainda que mostram irregularidade, ou seja, ele cumpriu todas as etapas de envio de documentação, mas não existe um garimpo dentro da área. E a alguns quilômetros dali, um grande garimpo. Então, muito provavelmente, essa lavra está esquentando o ouro de um garimpo legal. No Pará, estão 30% do total de títulos minerários de ouro no Brasil. São 592 pontos de extração legalizados, mas de acordo com o portal, somente 21 permissões estão regulares. A ideia da ferramenta de análise é verificar se a extração legal de ouro no país está associada a práticas ilícitas ou irregularidades, e ajudar os trabalhos da inteligência, investigação e planejamento de ações de controle da cadeia produtiva do metal. Essa percepção da ilegalidade ou irregularidade por toda a cadeia é bastante clara. Alguns dos fatores que impulsionam isso é a baixa capacidade do Estado, e nesse caso da ANM, a Agência Nacional de Mineração, que hoje tem por volta de 650 funcionários e o menor orçamento de todas as agências reguladoras do país. Bom, em nota, o Ministério de Minas e Energia diz que tem atuado para o fortalecimento da Agência Nacional de Mineração e que em março deste ano a agência protocolou um pedido de abertura de mais de mil vagas para o corpo técnico. O processo está em andamento. É, Mariana, falar que menos de 10% dos garimpos autorizados cumprem os critérios para extração de ouro no Brasil, parece inadmissível, né? Assustador. Quem é que está falhando nessa fiscalização? Cara, a gente normaliza muito, né? Esse absurdo que acontece. É longe, né? Para quem aqui é a nossa discussão, é tão aqui no Sudeste, tão aqui em São Paulo, que isso é longe, isso acontece no Pará, né? A gente não fala e normalizou o que é uma ausência de Estado, a ausência de uma política pública, né? Você tem 90% do que está acontecendo não regulado, né? Ou seja, não seguindo as regras. E a gente não tem um plano para isso. E tem a ver com tudo que a gente falou aqui hoje, né? Quer dizer, qual que é a política pública? Como é que eu, de fato, reforço a presença do Estado ali naquele lugar para não só para poder fazer a fiscalização, ajustar dentro da regularidade da norma, mas para criar alternativa para quem está lá, para aqueles trabalhadores, né? Porque é isso, o garimpo tem um problema, mas tem pessoas que estão ali que precisam de alternativa, eu preciso de política social também naquelas regiões, eu preciso de política de alternativa de trabalho. Enfim, fica parecendo que é uma terra de ninguém ali, né? Que a gente não atua. Interessante pensar que dos quase 2 mil títulos de lavra de ouro, deve ter aí 10, 100 vezes mais de extração ilegal. E mesmo dentro desses 2 mil, dos 10% que ainda cumprem a documentação, só 21 pagam os tributos em dia. Então, é 1% que efetivamente cumpre toda a legislação. Quando a gente pensa por que o Estado não consegue oferecer respostas, é porque parte da sociedade se recusa a isso. Todo esse debate de ausência de Estado, de crescimento da criminalidade organizada, de uma percepção de anomia, ou seja, quando a regra não cola, a sociedade não sente segurança, é porque uma parcela faz questão de se furtar a participar do custeio da vida em sociedade. Os mais ricos, esses que afrontam a legislação ambiental, exploram o território indígena, os Yanomami, naquela crise que tiveram, entram nessa situação de apostar no descumprimento da lei, apostar na lógica de todos contra todos, uma lógica de ausência do Estado, para explorar e para negar a perspectiva de que vivemos em uma sociedade civilizada. A anomia é o império da barbárie. Legenda Adriana Zanotto